Hoje é dia 4 de novembro, nós viemos aqui a um parque que mostra mesmo como é o outono em Berlim. Eu sei que há muitos países em que o outono não é muito visível, mas em Portugal por acaso nós também temos um outono muito notório e nós tínhamos o chão completamente cheio de folhas, pois o barulho ao pisar as folhas é espetacular e aqui em Berlim está lindo porque Berlim é uma cidade cheia de parques, cheia de verde e agora não está verde, está ou amarelo ou laranja ou acastanhado, está uma coisa muito multicolorida e está mesmo muito verde. Eu vou-vos mostrar um bocadinho do outono aqui em Berlim, venham comigo então ver o outono em Berlim. Neste parque também na semana passada tiramos umas fotografias espetaculares de outono, eu acho que não há estação melhor do ano do que o outono para tirar fotografias da natureza, enche-se de cor e as fotografias ficam lindas. Parece que estamos aqui num cenário encantado, parece uma floresta e este é um parque aqui em Berlim em que tem pouca intervenção do homem, isso é natureza pura, caem as árvores e eles nem sequer apanham, aqui é fácil encontrar madeira para a lareira. Mas é pena que algumas pessoas mantenham um bocadinho de respeito pela natureza e passam assim estas coisas. Olhem aqui as árvores cheias de músculo, olhem aqui as árvores como é que ficam cheias de músculo. Que engraçado. Foi aqui neste sítio que nós tiramos umas fotografias espetaculares. Além disso, olha aqui, vamos lá! Aí vamos lá! Vai lá! Não vamos lá! Entra, olha aí. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! é o meu pau que está a fazer isso ele não sabe o que diz, não diz o que sabe ele é muito pequenino ele não faz uma fase do egocentrismo o que significa que ele só pensa nele mas depois cresce e isso muda olhem olhem não gostas filha? eu e o pai sabemos muito também não fazem bem mas nem fazem algumas coisas não é não o tempo do tempo o tempo para a boda o tempo para a boda o tempo para o boda é que vai ficar É isso aí, cara! O que é que nunca devem trazer os vossos filhos com roupa clara para estes sítios? Aliás, este é um motivo porque não devem comprar roupa clara. Olhem para isto. Levei-os para aí há uma semana. Estão aqui, estão aqui, estão aqui, estão aqui, não estão? Sim, não é? Eu tirei todas! Tiraste todas ali? Sim. Mamãe, eu consigo ir. Muito bem! Eu consigo estes sítios super bem. E eu também, olha! Sozinhos, sozinhos! Boa, boa, boa! Mas o pai do cara é muito, muito bem. Boa! Deve ter aguentado só mais muito bom. Eu fui até aqui, agora quero me virar. Pesta de outro, está aqui. Pega um pouco a fio ou se caí no futebol. Pega um pouco a fio. Pega um pouco a fio. Sem nem vou mexer, não é? Com estes tudo. Como é que eu vou ficar muito engraçado? Como é que pode ficar muito engraçado? Tu já és muito engraçado. alko, pa. O! Quanto eu te segurar? Eu preciso de vocês aqui ir em primeiro lugar. Ok. Quanto eu te segurar? Quanto eu te segurar? Ok. O! Ok. O! 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 O que você está aqui? O que você está aqui? O nosso sarzás Aqui também tiramos umas fotografias espetaculares nestas casas Caracol Não vou levar um caracol, vou levar a concha do caracol Porque não tem nem a água lá dentro Oh papá